Última questão aqui, do Emerson Duarte, ele está perguntando, vocês estavam falando de setor bancário, você e a Débora, e aí ele perguntou o seguinte, Gabriel, qual que é a sua opinião a respeito de investimentos no Banco ABC? Aqui a gente olha um pouco mais os líderes de mercado, tá? Emerson, né? Desculpa o nome do... Emerson, Emerson Duarte. Tá bom. Emerson, a gente olha aqui mais os líderes de mercado que a gente entende, ainda mais nesse momento, que os setores estão andando em bloco, então a gente entende que o líder de mercado provavelmente puxa o setor e tem uma valorização melhor. A gente não olha muito para ABC, tá? Os que a gente olha mais aqui são os quatro principais, e de novo, os que tendem a performar com mais consistência, e a gente não está falando de potencial de valorização. Se for potencial de valorização e o cliente quer, o investidor quer tomar mais risco, ele deve se posicionar em BPS, se ele quer algo mais consistente, tem Itaú e Bradesco para se posicionar, tá? Só voltando a falar, a Débora citou sobre a EZTEC, se olharem, até aquela questão da construção civil como um todo, para a gente entender como a construção civil ainda está um pouco atrasada em relação ao IBOV e tudo, a EZTEC é um, talvez seja um case muito bom de se olhar, o investidor que tiver um gráfico aí, ele pode abrir e ver que a ação trade a níveis de pandemia, a níveis de estresse, de auge de pandemia, então a gente consegue entender o quão esse setor está atrasado e principalmente quantas empresas, e não as líderes de mercado desse setor, ficaram para trás, tá? Quem tiver oportunidade, curiosidade, pode abrir o gráfico de EZTEC aí e ver do que eu estou falando.